Cheguei! Gente, olha quem tá aqui, Rodriguinho! Tudo bem? Tudo bom, tô muito feliz de você estar aqui. Eu tenho que falar a mesma coisa que eu falei com o Sob, imagina, só tenho que falar pra você. Você já falou muito aqui meu romance. Eu imagino! Então, tá preparado pra sofrer hoje? Bora, tô ferrado, né? Tá ferrado. Mas eu acho que no início vai ser bom. Primeiro tem umas perguntas do Face, das suas fãs. Depois a gente entra num rachacado. Bora! Tá bom? Então vamos lá. A Michele Mariero perguntou, né? Ela tá cantando essa música. Toda vez que eu vejo... E aí, Rodriguinho, como você analisa o pagode dos anos 90 e o pagode de hoje? Eu acho que o pagode dos anos 90 é muito melhor. Não por ter feito parte nem nada, até porque eu faço parte das duas gerações. Mas eu acho que era melhor, porque não se vivia a inversão de valores que vivi hoje. A galera gostava de falar de amor, a galera não tinha vergonha de falar de amor. A forma que eram escritas as músicas eram muito diferentes. Hoje é diferente, né? As composições são diferentes, são mais escrachadas. E eu posso até dizer que eu sou um pouco responsável por isso. É, porque eu sou... É, porque eu sou... É, eu sou o compositor da Livre pra Voar. Livre pra Voar. Né? Valeu. Já fez um monte de gente livre pra voar aí, ó. Fui. Então é tudo música dessa geração de hoje. Tudo música que o jovem de hoje gosta de falar, né? Eu vou pegar hoje, mas amanhã... Foi mudar tudo que foi pra ir implantando essa mudança aí, então. Eu tive um pouco disso. Engraçado que eu sempre fui casado, né? Então falava... Você sempre foi tranquilinho? Sempre fui tranquilo. Eu falava isso, mas não vivia isso. Tanto que quando eu gravei o Livre pra Voar... Quer dizer, eu não gravei, na realidade. Eu fiz a música e dei a música pras pessoas gravarem. Coloquei a música no meu disco e pedi pra tirar. Falei, não, não é legal, cara. Eu vou pra igreja. Como que eu vou na igreja a lovar no domingo e na segunda eu tô falando que eu quero ser livre? Eu tirei a música do meu disco. Alguém entregou essa música nas rádios aqui do Rio de Janeiro e a música veio um fenômeno. Aí depois um tempo... E como tu senti isso? Porque o povo gosta de sacanagem. Eles gostam de sacanagem. Assim, quanto mais sacanagem, melhor. Eles gostam, assim. É complicada, né? Eu acho legal também. Até um certo ponto, mas eu acho que hoje... Os anos 90 é muito maior. Tanto que os anos 90 ainda estão aqui hoje, né? Não é? Pra você pegar mesmo a fundo. Os grupos que fazem sucesso hoje. Béricles é anos 90. Bela é anos 90. Rodriguinha é anos 90. Eu gosto que eu sou dessa época. Você falou de imaginação, mas a imaginação também tem um pézinho nos anos 90. Não é novo. Quando eu falei pra ele, você tá me chamando de velho, né? Eu falei, não, cara. Porque me balou muito, cara. Não tem noção. Eu acho que nos anos 90 tinha mais sustância. Não tinha internet. Não tinha. Uma pessoa tinha que assistir TV. Tinha que ouvir áudio. Tinha que comprar uma revista. Hoje meio que a internet ajuda demais, mas também banaliza demais, né? É verdade. Respondido, Michele? Então tá respondido. A Giovanna Ramos perguntou. Olá, gente, bonzinho. Rodriguinho, você já teve uma ex chata que fica te ligando, mandando mensagem atrás de você? Todo mundo, filho. Isso aí é até ex também. Qual a música que você cantaria pra ela? Ela botou o hashtag, beijo pro ex, beijo pras inimigas. Para de falar tanta besteira. Ah, eu dei. Ai, até bom, hein? A Ketsuke Ishimura, ela perguntou. Ele tem muitas fãs. Eu gostaria muito de saber de quem ele é fã. E se já fez alguma loucura pelo artista que ele gosta. Beijo grande. Aqui é assim, tá, gente? A cachorro latina, o povo conversando lá fora, que é tudo algo que eu quero. Tá? De quem eu sou fã? É difícil essa pergunta, né? Quando me perguntam, eu fico assim, cara, eu só fui fã duas vezes. Assim, fã de dormir no hotel. Duas vezes, né? Mas eu gosto de muitas pessoas, entendeu? Eu gosto de tudo, assim. Eu gosto muito de tudo, assim. Eu sou muito fã do Chris Brown, por exemplo. Eu gosto de todo mundo. Gosto dos trabalhos. Tem uns que eu gosto até mais do trabalho do que da pessoa. Tem uns que eu gosto só da pessoa e não gosto do trabalho, né? Isso até na vida. Não precisa nem ser fã pra isso, né? É verdade. É verdade. Tá respondido, Ketsuke? A Luana quando perguntou. Porra, não acredito que você vai entrevistar ele. Pergunta pra ele se ele pensou em desistir algum dia de cantar. E fala pra ele que se ele desistir, eu vou pessoalmente assombrar os sonhos dele. Nossa, calma. Desisti agora. Então, eu já pensei sim, mas não por nada. Porque eu não gosto de cantar. Cantar é o que eu menos gosto de fazer. Eu gosto de produzir. Se produzir. Eu gosto de compor. Eu gosto de estar por trás da parede. Então assim, a oportunidade que a produção e a composição, tudo que eu faço por fora disso. Cara, tô bem, tô tranquilo. Pode ter certeza que eu vou gravar bem menos discos, assim. É sério. É sério, é sério. A gente faz isso, né? Mas tem algum momento que você fala assim, vou desistir porque, sei lá, muita pressão pra mim, não quero isso, quero fazer outra coisa? Não, não. Assim não, nunca. Até porque eu trabalho desde os 10 anos de idade. Então, meu primeiro trabalho foi cantando. Eu não sei fazer outra coisa. Depois do meio do caminho que eu aprendi a produzir, que eu aprendi a compor e tal. Mas tudo isso veio do canto, né? Eu gosto de fazer meus shows. Os meus shows de carreira solo eu gosto muito porque eu gravo o que eu gosto. Eu gravo da forma que eu gosto, eu tenho a banda que eu quero, eu tenho... Tem uma pergunta polêmica aqui. O que é isso que fez você sair dos travessos? Algumas coisas. Eu tenho uma coisa meio de liderança, assim. Eu tenho isso comigo. Eu sou o cara que se eu chegar aqui, eu não liderar a parada, eu não quero mais brincar. Então, por favor, já pode falar um cheguei aqui, já começa a comandar o programa aqui. Não, não, não. Pode ficar. Claro, se você me chamar, por exemplo, se você me chamasse, vamos fazer um programa junto? Putz, a gente é problema. Eu digo, eu sei, eu reconheço. Vamos fazer uma coisa junto? Vamos. Polêmicas aqui, ó. Eu sou assim, por isso que eu não faço muita coisa com ninguém. Ou então com quem me conhece e me entende. Mas assim, eu voltei pro grupo, não queria mais sair do grupo. Voltei porque eu tinha feito sucesso. Com o grupo lá atrás, depois como compositor, depois como produtor. E eu acho que vocês também deviam pra gente esse DVD também. Fora isso. Depois em carreira solo, a oportunidade que eu tinha de voltar pro grupo. Colocando toda a experiência que eu adquiri fora do grupo e fazer ele voltar dessa forma com esse DVD. Com essa coisa, eu achei incrível. Era fechar a tampa. Putz, o negócio era fogozinho. Entendeu? É. Um no fundo queria contar sua experiência de fazer o grupo. Exatamente. E tudo aí. Tudo o que acontece naquele DVD foi idealizado por mim. Tudo. Só que eu voltei e já tinha outro vocalista. Já tinha outros costumes. Já tinha outras coisas. É complicado. Dez anos fora, né? Então assim, tudo, lógico, tudo que eu tô dizendo aqui é profissional. Nada é pessoal contra ninguém. Mas aí começou a bater de frente de algumas formas. Eu falei, quer saber, irmão? Fica aí você. Deixa eu ir voltar logo. Eu tinha uma carreira solo instável que dava pra continuar. Então foi isso. Tá respondido também? Então tá respondendo. Polêmicas aqui. Tinha essa pergunta. Já tinha, já. Já respondeu. Nem precisa responder de novo. Ó, a Fernanda escreveu um testamento que ela falou assim. Fernanda Antonelli. Ela perguntou... Ela falou do marido dela. O que passa pela sua cabeça desde o início da sua carreira até o momento? De tudo o que aconteceu? Se você esperava todo esse sucesso? E o que você acha que você representa? Ela perguntou... Me ajuda, por favor, a resolver o sonho dele. Por favor, eu quero muito ouvir. Ela tava pedindo, meu Deus do céu, que... Então, cara, eu acho muito engraçado isso. Quando eu fui pra carreira solo, o meu público masculino cresceu absurdamente. Como pode? É, quando eu era dos travessos, não tinha um dia que eu subia no palco e não tomava uma latada. Uma calcinha azada. Uma calcinha azada também. Mas eu via com a lata junto. Às vezes a menina amarrava a calcinha lá e mandava o namorado jogar. Então, as duas coisas com uma carreira só. Mas assim, cresceu absurdamente, assim, muito louco. Você nem sabe porquê. Não, eu acho que é por causa do papo, né? Não é tão meloso, né? Minha carreira solo tem um pouco mais de atitude do que era os travessos. A minha responsabilidade com o meu público, eu acho que é de não banalizar o que a gente falou, ministro. Eu tenho muito cuidado das minhas composições, como eu vou aparecer, o que eu vou falar, assim, porque a gente tem responsabilidade, né, cara? Se eu fizer uma música aqui falando, eu pego hoje, amanhã eu como outra, não sei o que, gente... O cara, putz, é isso aí. É isso aí. Você decidiu que você não ia fazer esse tipo de música. E você segue em uma outra linha e tá aí, entendeu? Eu decidi errar com as minhas pernas, entendeu? Eu sempre fui escravo de gravadora. Ah, gravo isso aqui porque isso aqui é legal, mas eu não falo essas coisas. Não, mas é legal isso. Eu não faço isso, não. Eu não faço isso, não, mas... Cara, você nunca vai me ver compondo uma música, tá vendo aquela lua que vira lá no céu. É do meu parceiro Tiaguinho, a música é dele. Mas quando eu componho com ele, não são assim as músicas. A gente fala de cotidiana, a gente fala de coisa com o jeito de falar, é o jeito que a gente fala mesmo, os dois na rua mesmo. É assim, então assim, eu nunca consegui ver de coisa figurada. Então assim, se for pra eu errar, que eu errei com as minhas pernas, entendeu? Foi isso que eu pensei na minha carreira, só pra eu errar do meu jeito. Então manda um beijo, um beijo não, um abraço, né, pro Ricardo Antonelli, por favor. Ricardo, abração. Ele é muito seu fã. A Denise Reynolds perguntou qual é a pior parte da fama? A pior parte da fama? Eu não sei lidar com a pior parte. Porque assim, se eu não quero dar uma foto, se eu não quero tirar uma foto... Se um dia você não tá muito bem. Eu não saio. Tem uma única coisa que eu não gosto, que me irrita bastante, e eu fui muito criticado também quando eu postei, fiz um post falando disso, é de tirar selfie enquanto eu tô fazendo show. Cara... Você tá cantando, né? É, cara. Primeiro que eu acho falta de senso. Você tá trabalhando, você é padeiro. Aí você tá assando um pão, eu vou no meio da sua fornada e te dou um celular de girela. Não existe isso, a gente tá trabalhando. Acho que falta um pouco de senso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu entendo que também é aquela hora que a pessoa tem pra fazer isso. Aí quando você fala aqui, né, eu tô aqui cantando, aí tô com a olho fechada, eu abro o olho sem querer e a pessoa... Aí eu espero só um pouquinho. Aí fica brava já, porque eu não peguei naquela hora. Isso é uma única coisa que eu me irrito bastante, é isso. Até porque eu acho que também é uma falta de companheirismo, porque tem mais fãs, as pessoas... Tem gente que foi lá pra me ver cantar, então não tem que parar de cantar. Eu fico com raiva de quem inventou o celular com foto. Com foto. Quase. Naquela época nem tinha tanto, né, porque bater um celular já era difícil. Na minha época eu nunca tinha esse, né? O momento de jogo dessa música. A Rebeca Lopes não tem pergunta, ela só disse que queria agradecer muito, porque você fez a música Cedo à Tarde e fez o relacionamento dela ficar nato e fãs. Tarde ou cedo, todo mundo confunde. Ela votou Cedo à Tarde. A música Tarde é tudo que confunde. Cedo à Tarde é Dune X e Tarde ou Cedo. É verdade! Cara, é uma música muito legal, né? Tomando um beijo pra Rebeca. Rebeca, beijo! Daniel Vitor perguntou, você já apagou algum mico durante um show? Vários, né? Vários. Tem algum que tu lembra assim, caraca, esse já foi fã. Caía comum, né? Eu acho comum lá, Deus me ligue. Mentira. Eu caí num evento do Boticário que só entreu no chão e saiu na matéria. Eu no chão, assim, ó. É que eu já caí tanto, cara. Mas teve uma vez que foi horrível. Não foi nem show. Uma entrevista que eu tava dando, era uma época que tinha acontecido um episódio triste em Brasília, que uns adolescentes idiotas lá tinham queimado um índio, lembra esse episódio? Ridículo esse episódio. E aí, a menina falando, eu tava no início da minha carreira, a pessoa falando, poxa, você viu aquele episódio, né? A violência. Ela falou, é, não tem muita violência, cara. Você viu os caras queimaram um índio lá em Brasília? Daqui a pouco eles estão queimando gente, cara. Caraca. Ela desligou. Para, 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 para. Você viu o que você acabou de falar? Eu falei, meu... Você falou isso? Eu falei, eu? 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 Mano, meu do céu. Ela desligou, né? Eu falei, não, eu não quis dizer isso, claro. Eu quis dizer que, poxa, os caras estão sem parâmetros. De repente, os caras entenderam que eram índios e quiseram fazer isso porque eram índios. Daqui a pouco não tinha explicação, né? Não. Merda, merda, merda. Sabe? Foi horrível. Olha, tem uma pergunta aqui, polêmica. Se você já tomou anabolizante, se você se arrependeu. Várias aulas. Já tomei, sim. Na época eu não me arrependi, não. Fiquei embalzó. Fiquei embalzó. Fiquei embalzó. Fiquei nem saber. Aquele que falo mesmo, né? Fiquei nem saber. Foi uma vez que eu falei num programa de TV. Você fala, o que que vende na farmácia? No banquinho do auju. O que vende na farmácia? Com ar. Falei, anabolizante. Não, isso não existe. Eu falei, como não existe, gente? Onde que você compra? Só não tem a receita, mas você compra. Tinha 58 quilos, eu fui pra 90. Como que? Como isso? Mas você se arrepende, não. Não, não é. De boa. Hoje eu não tomaria. Viu, Vanessa? Você falou que é polêmica, mas eu vou fazer mesmo assim. Mas não é isso. Tá fazendo que eu ficar sem só uma perguntinha? Não dá não. Vamos rachar a cara agora, não é verdade? Aqui é pra você rachar a sua cara. Tá preparado? Tá preparado. Então vou começar. Você estava com uma roupa no clipe Meu Querubim. Você lembra dessa roupa? Lembro. Lembra certinho? Lembro. O que tinha escrito atrás da sua roupa? Fallback. Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de... Ah, não, gente. Nada possível. Fallback. Você treinou pra vir aqui? Não, é uma... Quem tu lembrou? Porque era o nosso patrocinador. Eu só pedi usar roupa dessa marca nesse fim. Quem é você que tá fazendo essas perguntas aqui? Fazer uma azul, uma vermelha... Não vai, não. Tem que pagar essa lenda. Tem que pagar. Vou pagar, né? Tem que pagar. Porque se ele acerta, eu tenho que pagar. Ela vai ser uma bem legal. Se Deus quiser gravar vídeo. Eu sei que faz, né? Tem que ser legal. Vamos lá. Pegar a colher com a farinha, cara. Que saco! Que merda! Olha só, não vou te perdoar, tá? Quer testar? Não. Que ensinou. No clipe. Quer me machucar? Você sacaneia três ferrando pra slime. Aham. E você quer me punir. Sem dizer o que eu te fiz. Saiba que eu não tô legal. Tô tão infeliz. Ele vai acertar. Tô sentindo aí, sabe? Ele vai assim, aham, aham. Qual é a cor da blusa dela? Puta fudeu. Calma, calma. Pera aí. Eu ainda não respondi. Só falei que fudeu. Eu só tô comemorando já. Azul. Errou! Não tem som. Que cor que é? Rosa. Vamos já, vamos já. Tem só uma coisa bem ruim. Ah! Máscara de cacau. Olha que lindo. Máscara de cacau, gente. Máscara de cacau, gente. Máscara de cacau, gente. Tem show depois daqui? Tem dois hoje. É? Mas não é logo depois não. Não. Neto, já pega meu lenço umedecido. Você viu isso, gente? Neto, pega meu lenço umedecido. Neto, vem cá, dá um oizinho aqui, vem cá. O Neto é o meu produtor da Índia. É seu babá, né? Ah, vamos fazer bem bonito, tá? Canto mais frita, aqui. Canto mais frito. Pra chegar da cã. Que legal? Que legal. Pronto, olha lá, José. Que lindo. Nossa, agora eu vou contrai de coçar o nariz de meiu cimis. É assim. Tudo dentro de sua brincarinha, até agora. Vamos lá, não lhe que vir da sua música nova. Caraca aí, Edson, ó. Sa música nova. Nosso último encontro foi demais Cena de novela Só nós dois na tela Hoje eu a vudei querendo mais Não sei explicar Mas você me traz paz Nosso último encontro foi demais Cena de novela Muito fácil, esse é fácil Se tu parar pra pensar, fácil Foi eu que fiz o que fez Mas tu viu? Ó, aparecem várias fotos Os caras casais Mas aparece você Sua foto aparece em qual posição? Primeira, segunda, terceira, quarta Cinco segundos Cinco, quatro, três, dois, um Quarta Terceira Errou A produção tá gostando Você viu? Olha, os últimos são as primeiras Você percebeu, né? Caramba Vamos ver, vamos ver Ah, torta na cara Gente Que maravilha A gente gosta de convidar do nosso ferro Uma palma pra ele Mostra aí produção O que vai ser o nosso prato Não, hoje Olha aqui como você tá chique Nunca, isso aqui é inédito no programa Nunca teve uma tortada com gilete Meu patrocinador Me estira Eu não tô vendo nada pra isso Pode, tá preparado? Um, dois, três E... Pra quem chegou agora no vídeo Bota aqui a cara dele normal Pronto Rodrigo tá aqui Tá, já Vamos ver a próxima pergunta Eu tô gostando disso Pega lá pra mim, por favor, tatuaria. Palhaçada aí. Eu pensei que tu ia comer. Eu já falo, não é chantilly, não é. Vamos lá. Essa matéria não é anunciando a sua saída dos travessos. Novamente, pela segunda vez, e tal, tal. Você tava com a sua esposa nessa matéria, nessa foto. O que que tava escrito na blusa dela? Pela esposa é estilosa. Já vou dar a dica, já dei a dica. Ela é muito estilosa. Bota a foto aí, editor. E pra eu pensar mesmo, tipo assim, eu não vou errar essa merda. Eu não posso errar essa merda. Cinco, quatro, três, dois, tá! Alguma coisa como pitch, isso aí? Não! Errou! Estava escrito... O que que tava escrito, gente? Sumiu aqui. Vamos aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Calma! A matéria é R7! Eu pensei na da Globo! Eu pensei na matéria da Globo! Você vai me chutar um cocô no cachorro! Mentira! Chupar um limão sem fazer garabéia! Ah, isso é fácil, tá? Não! 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 Vira! Vem em mim! Vai! Sorria que eu estou te filmando! Sorria que eu estou lá gravando! Você tá fazendo cara feia! Você perdeu! Meu Deus! É outro! Vamos dar uma tortadinha na cara dela de leve! Vamos colocar um pouco de chocolate nas bochechas e a tortinha... Mas o que que é isso? Tu quer pagar dois? Não, dois! Não é! Vale isso, produção! É doce! Não é nego! Não! Eu vou fazer quanto? Vou fazer uma artinha! Então vai! Última pergunta! Agora é do ego! Tem mais? Posso fazer um pedido? Pode! Cadê o nao? Se torte! Um, dois, três! Meu cílio! Ai meu Deus! Agora eu estou mais tranquilo em relação a essa entrevista! É? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Tem mais a última! Do ego agora! Você pode me chamar! Esse meu filho é... Já perceberam isso? Nenhum convidado volta aqui! Pode nem me chamar! Eu filho é que é um grande lance! Vamos lá! Agora é do ego, tá? Vamos lá! Do ego eu vou saber! Saiu a matéria sua, que você saiu pra ver e tal! Qual era a cor do seu sapato? Vou te dar dica! Tu tava com a galera do grupo nessa foto! Qual era a cor do seu sapato? Olha aqui ó! Cur vai tomar! Cur vai tomar! Eu vou saber! Eu vou saber! Por que eu não vou saber? Porque eu não uso sapato! É a única vez que eu usei sapato da minha vida! Puta que... Se você vai nascer tênis! Se você vai nascer tênis! Era tênis! Não era tênis! O sapato é marrom! Não tem como! É a única vez que eu usei sapato! Eu não uso sapato! Eu vou ter que tomar outro! O que vai acontecer? Bicho da cara já! Obrigada Diego! Esse é o cara que você escolheu! Esse é o cara que você escolheu! Esse é o cara que você escolheu na sua vida! Exatamente! Não era só sacanigo! Não era só sacanigo! Não era só sacanigo! Vem cá! Palhaço do latim! Ei! Nossa! Tá cheio de batulha! Tá cheio de batulha! Já não vou fazer mais esse quadro! Vai fazer! Não tem nem! Eu falava nem ela! Porque eu tolo na minha cara aqui! Eu vou te... Eu vou falar o que? Toma que é uma fã? Chocolate! Não tem nem isso, cara! Tá queimou pra mim que ele nunca ia fazer isso na minha vida! Ninguém no Brasil tem isso! E ninguém no Brasil vai ter isso! Depois de 30 anos de carreira eu to tomando tortaca na cara! Ei! Vamos ligar pra fã! Vamos ligar pra fã! Sabe o que tá acontecendo? Tá queimando a minha cara! Yves! Alô? Yves! Tudo bem? Gostaria de convidar pra ir pra um show hoje! Você gosta de pagode? Quem é? Você gosta de pagode? Muito! Que tal irmos a um show hoje comigo? Pode ser! É sim! Você não sabe quem é? Como que você aceita? Ah! Eu recolher pra uma hora! Mentira! Eu conheço! Então vai! Quem é? Você é a casa do Rodriguinho? Eeeeeeeeeee! Acertou ele! Eu não acredito! Pode acreditar! Hoje, apesar que agora nesse momento eu não to muito Rodriguinho não! Eu to com torta na cara, chocolate na cara, farinha... Não! Tá! Me zoaram pra cacete! Mas tudo bem! Mas você ainda tem a parte boa da parada! Vamos pro show hoje! Ah! Eu vou hein! Ah! Pois não! Se você me ver do jeito que eu to, você não vai achar isso! Ah! Eu vou sim! Eu tô muito boa! Mas obrigado viu Yves! Pelo carinho! Vamos falar aqui ó! Vamos deixar... A parada do show é séria! Não é só ligação não! Hoje tem show aqui, você vai no show com a gente! Tá bom? Tá bom! Um beijo! Obrigada! Beijo Yves! Beijo! Beijo! Tchau! Ai ele cagou pra mim! Você tá vendo? Que eu só queria o Rodriguinho mesmo! Então tá! Uma palma gente! Uma palma gente! Uma palma! Uma rapidinha aqui ó! Acabou! 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 Rapidez! Saudade! Meu pai faleceu! Odeio! Eu odeio tanta coisa! Quando acaba batendo no celular! Fácil! Batei na minha cabeça! Amo! E minha família! Fama! Legal! É legal! Legal! Bom recado aí pra galera! Obrigado pelo carinho de todos vocês! Obrigado por me aturar durante 30 anos! Esse pro meu spas! E você que tá me conhecendo agora! Eu não tenho essa cara! Só estou com essa cara! Essa outra que também está com essa cara! Obrigada! Mesmo assim! Agradeço! Obrigadão! Gente! Segue aí em todas as redes sociais! Vou deixar aqui tá! Música nova! Tudo novo! Vai ter DVD do ano passado! Marten! Vai ter coisa nova aí pra vocês! Vou deixar todas as informações aqui! Tá bom? Um beijo! Fique com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau!